Fala aí galera, beleza? Yuri aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez trazendo um vídeo aqui Pera aí que eu tô registrando essas coisas aqui Dessa vez trazendo um vídeo aqui não Opa Clicando com Essa delícia de arma aqui Que é a Akali Kaminol de 55A E assim Ela é uma arma boa Ótima na real pra dar HS Moura menina monstro Ela mata bem tão fácil, mata HS fácil Mano, tem um downside Ela demora um ano pra recarregar Outra coisa que faz ela dar uma arma boa É a cadência absurda dela Pra um fuzil né E aí convenhamos Cadência pra um fuzil dela é absurdo 830 de cadência Acho que é isso nesse tempo Ah não, eu não vi o cara deitado ali mano Pô, Pokébola você me cegou O cara veio por aqui Pokébola vai Não sei se o cara vai pular direto Você curteu essas minhas lindes né Essas minhas lindes Opa Opa Já deu Eu fui, eu sabia que ia morrer pra granada mas quis fazer esmaga Por que eu quis Esmaga legal Opa acertou Mãe, tô no vídeo Opa, esse aí já tá manjando Esse aí já tá manjando Primeiro que acerta Porque eu tô gravando Sem eu falar Uê, que engraçado Não, 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 não Opa, foi esse aqui Opa, volta Recarrega aqui Que o balão ele tá louco Acabando bala Tava me carregando ainda mano Tá meia, meia hora pra me carrega Isso aí é louco Bem que eu podia tá com umas luvinhas rápidas Mas eu não posso Porque não é dessa classe Nessa categoria de armas Nossa, o cara me deu H esse louco Parecendo o eu O louco, bicho Mas eu ia dar o esmaga no cara Não, o caçador no cara Tá gravando lá Vai Ah, essa aqui é a minha primeira parte De qual a calha Eu tentei gravar Mas não ficou tão legal Tipo, outro dia Não foi nem hoje Aí eu peguei e falei Ah, vou gravar agora Ah, acabou Acabado Carrega O cara tá de hack Tô de impot Agulhei impot 2 Recarrega Ó, só Hs Só Hs Essa arma é muito boa Cara, isso é louco Eu tenho a fitinha dela Quando acabar a partida Vocês vão poder vir Mas eu estou usando a fitinha dela Essa fitinha do início da Kariko Que eu acho muito bonita E ainda tenho a marca dela Porque Sim Eu gosto da marca dela Ai, corre Corre que eu tô sem vida Tacolete aqui Um pouquinho só Não, tá bom Tá bom Não precisa tacolete não Morreu Que loucura Que loucura Que loucura Mas vamos lá Um louco sempre 10 de off Clã donei Clã donei Graças Parece uma palavra só né Clã donei Ah, peraí Quero fazer isso aqui Quero dar esse single Aparece 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 O louco O louco O louco O cara fazendo O kill Vamos lá Tacando a garada No pé dele Peraí Ai, vai Não, ele Ele deu a puxada Achei que ele ia ficar Mas ela Ela consegue matar Peitão É mais difícil Ela mata Peitão Oxi Que loucura Você apareceu E me matou Uau Mas vamos lá É Ai Ah não Oxi Oxi Ah, o cara Achei que ele não ia me Voltar, velho Ele foi Foi a Continuar Ele foi Secão Nossa Que loucura Que que é Ah, o Rock Foi tentar me matar De algum jeito Que loucura Não expungiu Reação Mas beleza Monterartes Não Olha o nick Desse cara, velho Monterartes Nossa, velho Se fosse Monterartes Aí tava tipo Boa Mas não, velho É Monterartes Monterartes O cara aqui no meio Pô louco Pô louco, bicho Taca a granada nele Porque eu quero E vai Ah não Ele foi, velho Achei que ele ia ficar recuado Não Não coletinha aqui Não, não, não Não, não Não, não Não, como que eu não dei Hs nesse cara Que impossível Vai, pega a granada aí Granada Acertei Aí ia fazendo te bag Não, eu não acredito Ele me matou com um tiro Deu uma palma No arco Esse cara, velho Eu não consigo matar ele Ele me matou com um tiro Granada A flecha, a flecha Não, beleza, beleza Beleza, vamos lá Meu bolete é uma bosta Eu tô com bolete e gladiator Acho que é o 2 Não sei Ah não Por que você está de semi-automático Beleza, vamos lá Vamos lá Meu time começou a ficar meio preso na base Olha que legal Mas é porque eu só tô indo por aqui também Só vou por um lado Ah não, cara Tava ali, velho É por isso que eu não gosto de ficar preso na base Tá ligado? Eu vou atravessar essa parte Sempre tem dois caras Um do lado e do outro Daí se eu mato um Mato um Não, não, não Não, não, pera Desapare esse picho tá chato já, velho Eu consigo matar Deixa eu botar o selecidor aqui só pra brincar Ué Não, não Você tá de DHS, cara Ui, que bosta Meu frag desceu pra dois Estava de três, mano Vinte e nove barra sete Eu morri um monte de vez Cara, mano Sai da base, velho Tá a falta Tá a falta Vamos lá Tá acabando o tempo ainda, não Tá acabando o tempo, não Melhorar, velho Dá pra melhorar Até cinquenta aqui Eu acho que eu consigo Mas pera em cima Não, não O cara me matou com o tiro de novo, cara Eu não entendo O cara É que nessa atualização vai melhorar o Night Cold Como falando do spoilers da guerra Tomara que melhore, cara Que tá foda, velho Não, tá me dando um tiro Tá me matando Esse aí, não Esse aí eu sei que demorou pra tirar Mas também pra mim Eu dou uns trinta ganhos No cara É, whatever Eu não entendo esse jogo Não entendo Tanto é que eu vou ganhar CSGO Do amigo meu Não deve ser CSGO Porque assim Não, não quero cobertura Vou coçar o olho Na real eu preciso da de cobertura Não quero armadura Volta, volta Aí o cara tá aqui Volta Isso Calma Tá foda Tá foda Tá foda o bagulho Peraí, peraí Vou matar o foda-se Tá calma o foda-se, velho Pronto Truglozinho Truglozinho É bonito Ficar 500 segundos de truglo Por quê? Sim Eu não budei antes Atrae, cara Aí Agora, beleza Eu aproveito e venho Aí, matei HS Fiz o caçadorzinho Aí, valeu, cara Finalmente alguém me deu o colete Flash Tá, não sei Agora Eu não vou conseguir fazer frag de dois Falta só dois kills Pra fazer frag de dois E eu confio no gravadeiro Ai, ganadeiro Não Não, não, não Aí Olha O cara na minha frente Bom O patente do time aqui tô, né Não sei por quê É beleza, galera Mas não Você vai pra galera da sala aqui, ó Eu LukeShot Mateuzinho Supersonic Bloody Wolf Motorartes Duo 02K Mente ativa Rock Marte Ricardo Eduard R Metralhato Cos Corpse Brain Me lembro Corpse Party Mas beleza É isso aí, galera Eu gostei do vídeo Deixa o like Seu favorito Valeu E fui Eu gostei do vídeo Eu gostei do vídeo Eu gostei do vídeo Obrigado.